Livre para todos os públicos. Olá alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Juscelino Neres, aqui de volta no programa Escola e Minha Casa, Projeto de Vida. Programa da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje, que é de português, nós vamos falar de um tema muito interessante, que são os textos informativos. E aí você vai saber o que é texto informativo, porque as informações estão aí por toda parte, tá bom? Então alunos do segundo e do terceiro ano, você vai pegar aí o seu livro Apes, tá bom? Livro Apes de Português, e abram aí na página, alunos do segundo ano, na página 52 a 58. Alunos do terceiro ano vão abrir aí nas páginas 30 a 35, tá bom? Olha, mas atenção, livro Apes, tá bom? Não é o livro Buriti, o livro Buriti é de matemática, que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho. Olha só gente, trouxe um texto aqui muito interessante pra nós, que vai falar, né, porque os crocodilos fêmeas são boas mães, tá bom? E aí, por quê? Vamos ler o texto? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos, quando ouvem os seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Olha só gente, é um texto de Carolina Caires, né, coelho, ela traduziu esse texto, tá bom? E vai falar aí, vai trazer a informação aí sobre os crocodilos fêmeas, né, o que elas fazem, tá bom? E aí, eles protegem os seus ninhos, elas, na verdade, elas protegem os seus ninhos, né, quando ouvem os filhotes gritarem, tá bom? Então, elas, né, que são as mães, abrem o ninho, ajudam-nos, né, a sair do ovo. É o momento que eles estão saindo do ovo, tá bom? Ela corre lá, vai abrir o ninho e vai ajudar os filhotes a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Olha só, né, aqui a mamãe crocodilo está levando o filhote na boca com cuidado, sem apertar, tá bom? Até o rio. Olha só, gente, é um texto informativo, tá bom? E aí, texto informativo, a gente vai encontrar esse texto informativo em vários meios, tá, de comunicação, como nos jornais, no livro, na revista, em um CD, tá bom? No computador, na tela de computador, tá bom? Em jornais impressos, como o nosso aqui, né, que nós temos o Impacial, o Jornal Pequeno, o Jornal Estado do Maranhão e outros jornais que não estão por aqui, tá bom? E aqui, ó, vários jornais aqui do Maranhão, tá bom? Olha só, os textos informativos, gente, são os textos, aí, ó, eu trouxe pra nós aqui, ó, tem como função informar e ensinar. Ele vai informar e vai ensinar. Visa transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. São utilizados textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros, tá bom? Então, se você abrir um jornal, você vai encontrar texto informativo. Se você abrir o seu computador ou o seu celular, smartphone, tá bom? Você vai também encontrar texto informativo. Características do texto informativo. E aí, pra gente saber se o texto é informativo ou não, eu trouxe algumas características, tá bom? Olha só, fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema, tá bom? Não expressa opiniões pessoais e nem reflete possíveis indagações do autor. Por exemplo, no texto que a gente leu aqui, ó, falando sobre da mamãe crocodilo, o autor está falando, trazendo a informação apenas da mamãe crocodilo. Ele não tá dando nenhuma opinião, tá? Ele tá falando o que exatamente acontece, né? São as reações da mamãe crocodilo, tá bom? Muito bem, olha só. Interpretação do texto. Vamos interpretar esse texto? Ó, circule no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? E aí, quantas vezes ela apareceu no texto? Ó, eu trouxe aqui de novo um texto, tá bom? Então, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Os crocodilos fêmeas protegem os seus ninhos. Quando o ovo e os seus filhotes andam, as mães abrem os ninhos e os ajudam a sair do ovo. Depois levamos com cuidado até o rio em sua boca. Quantas vezes apareceu aqui, gente? Vamos interpretar esse texto? Vamos conhecer o texto? Olha só, eu sublinhei duas vezes, porque somente parece duas vezes a palavra mãe, tá bom? Onde ficam os ovos do crocodilo? E aí, gente? Marque um X. E aí? Eu trouxe aqui algumas opções. Na boca da mãe crocodilo? No rio? No ninho? E aí, a gente lê o texto, né? Onde é que ficam os ovos do crocodilo? E aqui está, ó. Tá bom? Olha só, os filhotes gritando, as mães abrem o ninho, tá bom? E os ajudam a sair do ovo. Ou seja, os filhotes, os ovos dos crocodilos, eles ficam em um ninho, tá bom? E quando eles estão saindo, a mamãe vai lá, a mamãe crocodilo, e tira os filhotes. Muito bem. Eu trouxe aqui, gente, e aqui está a resposta, né? A palavra mamães aparece duas vezes. Está aqui sublinhada. Duas vezes. E ninho é a resposta aí, onde ficam os ovos dos crocodilos. Trouxe um exercício de fixação, para a gente fixar aí direitinho, sobre texto informativo. Diz assim, ó. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Segunda questão. Marque um X na resposta correta. A intenção desse texto é... Aí eu trouxe. Divertir. Informar. Emocionar. Vamos responder a primeira pergunta? De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Elas tiveram algumas atitudes, não é isso? Você está lembrado? Pois bem. Aqui estão algumas atitudes delas, tá bom? Porque protegem seus ninhos, está lá no texto. Ajudam seus filhotes a saírem do ovo, está no texto também. Depois levam-nos com cuidado, né? Ou seja, cuidadosamente, até o rio, em sua boca. Então, você encontra aí, tá bom? Essas informações no texto. Marque um X na resposta correta. A intenção do texto é o que, gente? Divertir. É fazer você ficar divertido, alegre, sorrir. É informar, trazer alguma informação sobre as mamães crocodilos? Emocionar. Deixar você emocionado. Trouxe aqui algumas atitudes de emoção. Pode até ser, né, gente? Falando ali sobre a mamãe crocodilo. Mas a intenção do texto aqui é informar, tá bom? Muito bem. Leitura, história em versos. Alunos do terceiro ano. Abra aí os seus livros na página 52 a 58. E aí eu trouxe aqui um texto que vai dizer, né, o tema dele é orquestra, tá bom? Vamos ler o texto. Os sapos cantam até a tarde. Alguém já vem reclamando. Amanhã acordo cedo. Vamos parar de cantar? Ora, ora, dona aranha, já montamos toda a orquestra. É noite de lua cheia. Não vêem que estamos em festa? Dona aranha, aborrecida, vai chamar a centopeia. Ela vem e vê que a briga não é coisa muito séria. Dona aranha, muito brava, vai chamar seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Dona aranha, irritada, vai chamar dona minhoca. Ela escuta e não diz nada. Não quer saber de fofoca. Dona aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem da meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira. Não há o que faça parar. Nem aplauso ou choradeira. Não adianta tentar. De manhã, a orquestra para. E os sapos começam a sair. Mas dona aranha, coitada, não consegue mais dormir. Tá bom, gente? É um texto de Ney. Tá bom? E vai falar aí sobre uma festinha que está acontecendo. E quem está fazendo essa festinha, né, gente? A gente vai interpretar já esse texto. Mas observando aqui na imagem, são os sapos, né? Eles estão tocando, fazendo uma festinha. E quem não gostou? A dona aranha. Por quê? Porque ela queria dormir. Muito bem. História em versos. Olha, essa história, ela vem em versos, tá bom? O texto lido é uma história em verso. E o que é verso? É cada linha de um poema. Já falei isso nas aulas anteriores. E estrofe. É um conjunto de versos. Muito bem. Trouxe aqui exemplificando para vocês. Cada linha de um poema. Tá aqui uma linha, ó. Dona aranha, muito brava, vai chamar seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Observa aqui, ó. Que dona aranha, muito brava, é um verso. É uma linha, tá bom? Na segunda linha, vai chamar seu vizinho. É outro verso, tá bom? Vem o grilo, vê a orquestra. Também é outro verso. E vai saindo de mansinho. Mais um verso. Então, o conjunto desses versos, nós formamos a estrofe. Tá bom? Cada linha do poema é um verso. E o conjunto de versos formam o quê? A estrofe. Beleza? Então, olhando para cá, gente. Nós temos quantas estrofes aqui? Ah, professor, eu tenho no primeiro momento um conjunto de versos. Então, eu tenho uma estrofe. No segundo momento, outro conjunto de versos. Mais uma estrofe. No terceiro momento, mais outro conjunto de versos. Então, eu tenho aí também mais uma estrofe. Conferindo. Uma, duas, três estrofes. Tá bom? Muito bem. Então, você relembrou aí o que é verso e o que é estrofe. Vamos agora interpretar o texto? Nessa história, há um conjunto de versos que formam estrofes. Quantas estrofes há nesse texto? Localize as seguintes informações na história e escreva-as abaixo. Que informações são essas? Personagens. Quem são os personagens do texto? Tempo. Quando foi a festa dos sapos? Quando foi o tempo, né? Quanto tempo durou? E aí, o tempo que durou esta festa. Quando acabou esta festa? Também foi no tempo, não é isso? Muito bem. Vamos aqui interpretar, né? Olha só. Lá no texto, se a gente for voltar, eles vão ter aí, ó. Vamos conferir as estrofes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito estrofes. Certo? Muito bem. Então, nós temos oito estrofes. E quem são os personagens do texto? Ah, professor, é fácil encontrar. O primeiro personagem são os sapos. Porque eles que estão aí fazendo a festa, né? Montando a sua orquestra. A aranha também é um personagem. Porque a aranha que não gostou de nada daquele barulho e foi reclamar. A centopeia, que foi uma amiga que a aranha foi procurar para ajudá-la, não é isso? O grilo também. A aranha foi buscar ajuda ao grilo. A minhoca e o carrapato, né? E o tempo? Quando foi a festa dos sapos? Lá no texto está escrito. É em noite de lua cheia. Tá bom? O tempo foi na noite de lua cheia. Quanto tempo durou a festa? Lá no texto também vai dizer. A noite inteira. A festa durou? A noite inteira. Quando acabou a festa? De manhã. Tá bom? E aí a gente pode encontrar essas informações lá no texto. Tá bom? Olha aqui. A festa, né? Ela durou o quê? A noite inteira. Tá bom? E quando ela acabou? De manhã. A festa encerrou. Tá bom? E foi aí que ela aconteceu em que momento? Noite de lua cheia. Tá bom? E a gente vai encontrar bem aqui. Noite de lua cheia. Beleza? Então é para você interpretar o texto. E conhecer aí as informações que o texto traz para você. Trouxe agora um exercício de fixação. Olha aqui. Dona Aranha chama vários outros bichos. Assinale o motivo. E aí? Ela queria participar da festa dos sapos? Será que ela queria? Queria a companhia para dormir? Ela foi buscar ajuda para dormir? Queria que todos os bichos viessem à festa? Queria ajuda para acabar a festa? E aí, gente? Por que que a Aranha foi buscar alguns amigos? Pense um pouquinho, né? Então, ela foi atrás dos amigos porque ela queria ajuda para acabar a festa. Então, a resposta seria aí na letra D. Beleza? Ah, muito bem. Terminamos a nossa aula de hoje. E atenção, tá? Eu trouxe a agenda aqui para vocês do segundo e do terceiro ano. Alunos do segundo ano. Livro Apes. Atividades. 1 e 2. A página é 56. Mas também eu trouxe mais uma atividade para os alunos do segundo ano. Atividades 1, 2 e 3. Na página 58. Alunos do terceiro ano. Livro Apes. Atividades 4, 5 e 6. Qual é a página? Página 34. Trouxe também mais outras atividades. Atividades 7, 8 e 9. Qual é a página? 35. Então, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom? Vá no canal da Semed de Rosário e assista aí para você tirar mais dúvida. Continue assistindo esse vídeo no YouTube. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.